Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já por aqui, já de sofrimento, e na luta, ó a cama do cangaceiro, aqui é a cama do outro. Estamos aí na batalha. Mostra o número 1 da turma, psicopata que não come nada. O número 1 da... Psicopata, o cara é pacífico. Já não conhecia a minha cara. Se alguém for pegado com essa... Mostra o casaco de bando que tem de lado. Olha o brinquedo, bota a cara pra ver. Vergonha doida. As manchinhas de coisa que tem nele. Não, não, não tá vacilando. Olha, tem um peço do cangaceiro dançando. Reboleixo, olha. O cangaceiro também escuta som, grava o som ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL